Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 26 de Êxodo. Essa caminhada fascinante que a gente está fazendo junto é muito bom. Gente, vocês não imaginam como eu fico feliz da gente fazer isso juntos. Olha aqui, nós começamos lá no primeiro capítulo de Gênesis e vamos até o último capítulo de Apocalipse. Todos os dias eu vou me encontrar com você, de segunda a sexta, né? E aí a gente se encontra, a gente lê, a gente aprofunda, a gente se enche de Deus. Porque a presença de Deus se faz pela sua palavra, hein? Isso é muito importante. Por isso eu quero cada vez mais as famílias lendo a Bíblia, você lendo a Bíblia, todas as pessoas usando a Bíblia no dia a dia, tá bom? Por isso nós vamos fazer isso juntos. Por isso eu quero que você espalhe e que você chame cada vez mais gente para fazer essa leitura com a gente. Fala com os parentes, com os vizinhos, com os amigos, com o pessoal. Fala, ó, vamos fazer junto essa leitura. Quem entrar agora para fazer, começa já desde o começo lá, desde o primeiro capítulo de Gênesis, porque já está tudo gravado, já está tudo disposto aí no YouTube, tá bom? E vou pedir a você, vamos nos inscrever, isso. Se inscreva no canal, peça mais pessoas para se inscreverem, porque, ó, quando eu coloco um conteúdo, você já recebe um sinal para partilhar com a gente, tá bom? Vamos pedir para que... Ah, obrigado pelos comentários. Ah, cada comentário mais carinhoso e mais bonito que eu leio todos os dias. Obrigado mesmo, tá bom? Vamos ler? Então, Bíblia na mão, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, nos esclareça, nos traga a sabedoria, tá bom? Gente, capítulo 26 vai relatar. É um capítulo muito simples, curto, né? Tem várias prescrições, mas ele relata a construção da morada. No capítulo 25, capítulo anterior, a gente viu a construção dos objetos litúrgicos. Arca, candelabro, a mesa dos pães. E agora, onde vai ficar tudo isso? Lembra que o povo está no deserto, caminhando. Onde vai ficar tudo isso? Então, nós vamos entender hoje que é a prescrição de como se constrói a morada, a morada onde vai colocar tudo isso, tá bom? Vamos lá. Chamado tabernáculo, né? Farás o tabernáculo com dez cortinas de linho fino, retorcido de púrpura violeta, púrpura escarlate e de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Está vendo nas cortinas? Cada cortina terá vinte e oito côvados de comprimento e quatro côvados de largura. Terão todas as mesmas dimensões. Cinco dessas cortinas serão juntas umas à outra e as cinco outras igualmente. Na orla da cortina, que está na extremidade do primeiro grupo, porás laços de púrpura violeta. Farás a mesma coisa na orla da cortina que remata o segundo grupo. Farás cinquenta laços para a primeira cortina e cinquenta para a extremidade da última cortina do segundo grupo, de modo que se corresponda. Farás também cinquenta colchetes de ouro, com os quais juntarás duas cortinas, a fim de que o tabernáculo forme um todo. Olha aí que interessante. Depois vamos entender. Farás também cortinas de peles de cabra, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Farás onze dessas cortinas. O comprimento de uma dessas cortinas serás de trinta côvados e sua largura de quatro côvados. As onze cortinas terão todas as mesmas dimensões. Juntarás de uma parte cinco dessas cortinas e seis de outra parte, estando a cesta dobrada na parte dianteira da tenda. Porás cinquenta laços na orla de cada uma das duas cortinas, que estão na extremidade de cada grupo. Farás cinquenta colchetes de bronze, que introduzirás nos laços e ajuntarás assim a tenda, de modo que ela forme uma só peça. Cortina e depois tem, a gente de cima, a tenda. Como, e como essas cortinas terão um excedente de comprimento, o que sobrar, cairá sobre o lado posterior do tabernáculo. E o côvado excedente dos dois lados, no comprimento das cortinas da tenda, cairá sobre cada um dos dois lados do tabernáculo, para cobri-lo. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima uma cobertura de peles de golfinho. Entendeu? Farás também para o tabernáculo tábuas de madeira de acássia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de dez côvados, e a largura de um côvado e meio. Cada tábua terá dois encaixes, unidos um ao outro. Assim, farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, para o tabernáculo, vinte tábuas para o lado meridional, ao sul. Porás sob essas vinte tábuas, farás quarenta suportes de prata, dois sob cada tábua, para os seus dois encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, farás vinte tábuas, com quarenta suportes de prata, a razão de dois por tábua. Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, farás seis tábuas. Para os ângulos do tabernáculo, farás duas tábuas. Serão emparelhadas desde a base, formando juntas uma só peça, até o cimo da primeira argola. Assim se fará com duas tábuas colocadas nos ângulos. Haverá, pois, oito tábuas com seus suportes de prata, em número de dezesseis, dois sob cada tábua. Farás depois, cinco travessas de madeira de acássia, para as tábuas de um lado, de um dos lados do tabernáculo. Cinco para as tábuas do segundo lado, e cinco para as tábuas que estão do lado posterior do tabernáculo ocidente. A travessa central passará pelo meio das tábuas, pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Recobrirás de ouro essas tábuas, e lhes porás argolas de ouro, por onde passarão as travessas, que recobrirá também de ouro. Levantarás o tabernáculo, segundo o modelo que te foi mostrado sobre o monte. Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, sobre o qual serão artisticamente bordados querubins. Tu o suspenderás sobre quatro colunas de madeira de acássia revissida de ouro, com pregos de ouro, sobre os quatro pedestais de prata. Colocarás o véu debaixo dos cochetes, e ali atrás do véu, que colocarás a arca da aliança. Esse véu servirá para separar o santo do santo dos santos, ou seja, o santismo. E no santo dos santos, é no santo dos santos, que colocarás a tampa sobre a arca da aliança, aquela tampa que tem os querubins. Porás a mesa diante do véu, e o candelabro de fronte da mesa, do lado meridional do tabernáculo. Colocarás a mesa do lado norte. Farás para a entrada da tenda um véu de... Farás para a entrada da tenda um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, artisticamente bordado. E farás, para suspender ali, esse véu, cinco colunas de acássia recobertas de ouro, munidas de colchete de ouro para essas colunas, fundirá cinco pedestais de bronze. Pronto. Aí nós temos o quê? Nós temos a morada, a morada de Deus. Vamos entender uma coisa. O povo está no deserto. Está caminhando no deserto. Deus manda fazer a arca, Deus manda fazer a mesa, Deus manda fazer o candelabro. Para quê? Para mostrar que Deus caminha com o seu povo. Ora, onde vai colocar tudo isso? Ah, onde vai colocar? Então nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que fazer um espaço sagrado. Um espaço sagrado para colocar tudo isso. Mas espera aí, um espaço sagrado no meio do deserto? Sim. Até que o povo se fixe, até que o povo esteja fixado, ainda não se pode ter um templo, um templo onde você vá considerá-lo como morada de Deus. Isso só vai acontecer com quem? Quem é que construiu o templo? O Salomão que construiu o templo. Isso, chamado Templo de Jerusalém, que foi destruído uma vez, foi destruído outra vez, depois foi destruído lá no ano 70 depois de Cristo. Só com o Salomão que depois de estabilizados, já tendo um reino e tal, é que se vai ter um templo onde vai observar também todas essas prescrições. Por enquanto, enquanto o povo caminha no deserto, enquanto o povo ruma para a Terra Prometida, precisa de ter uma morada. E esta morada, então, é dado aqui todas as prescrições, você viu todas as prescrições, todas elas de uma forma muito clara e que seja uma forma que possa montar e desmontar. Olha que interessante, ela é dada, todas as instruções pormenorizadas. Olha, essa tábua, essa cortina, esse encaixe, o encaixe passa ali, o encaixe passa aqui, tudo explicadinho, direitinho, direitinho, direitinho. Pra quê? Pra que quando você continuar a sua caminhada, você desmonte tudo e leve tudo isso, junto com a arca, junto com o candelabro, junto com os pães, a mesa dos pães. Atenção! Como você vai montar e desmontar várias vezes, você precisa ter um manual de instrução muito bom. E este é o manual de instrução, o capítulo 26. Vamos lá, vamos começar a pensar uma coisa aqui. Primeira coisa, você viu que são várias etapas. Primeira etapa é de pedido pra que se faça, primeira etapa, se faça as cortinas, as cortinas de linho retorcido, sempre com as argolas, que vão se fixar. Colchetes são aqueles ganchos que vão se fixar. Logo depois dessas cortinas, vem também ali, um tipo, uma tapeçaria que vem por cima feita de peles de cabra sobre aquelas cortinas que foram feitas. Então, faz pele de cabra, até pele de golfinho também. Até pele de golfinho. Onde que esse pessoal arrumou golfinho? Até pele de golfinho é prescrito também pra fazer. Então, pele de cabra, primeiro tem as cortinas de linho colocada por cima, depois vem por cima peles de cabra e até peles de golfinho. E aí, depois, olha que interessante. E além disso, além disso, depois ainda vai mais cortinas por cima e essas cortinas que vão por cima, elas são vermelhas, são carmesim e tem também um excedente para esse lado, para esse lado e para outro lado. Então, vai cortina, pele de cabra, mais outras cortinas por cima que fazem aquele excedente de um lado ou de outro. Já vou te mostrar agora mesmo. E ainda depois é dito que o santuário ele precisa ter as tábuas ao lado. Essas tábuas são colocadas, olha que interessante, essas tábuas são colocadas, são vários pedaços de tábuas, pá, 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 que são colocadas uma atrás da outra e passa ali uma travessa como fala, ligando todas essas tábuas. Olha que interessante, a descrição aqui é feita de uma forma tão interessante que fala assim, você vai fazer uma lonona de circo? Não, não, não. A prescrição é faça faixas de linho que tem laços para você prender com o colchete. Então, é muito fácil, você faz um monte de faixas, cada faixa tem ali laços que você vai prender com o colchete. Aí você vai, liga uma faixa na outra com o colchete, fez aquele lonon. Ah, também a mesma coisa, faça faixas com as peles de carneiro, você liga elas umas com a outra com os colchetes e aí você põe por cima. Ah, e faz as cortinas também, as cortinas também são ligadas e tudo isso. Então, era fácil de carregar, porque você não tinha aquela lona enorme, você tirava os colchetes, ficava só as faixas, você enrolava as faixas, enrolava aquele monte de faixa, chegava naquele lugar lá na frente, abria as faixas, pegava os colchetes, já tinha os laços em cada faixa, prendia uma faixa do lado da outra, pá, 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 pá. Vamos ver? É mais fácil a gente ver. Olha aqui, olha que beleza como que era. Olha, primeiro você vai ter este, esta, esta, esse, esse, os linhos, né, os linhos, as faixas de linhos, que são faixas linhos com laços e que são presos com colchete e eles vão estar por cima do santuário. Logo depois desse linho por cima do santuário, você vai ter também ali as peles, pele de carneiro, pele de, é, de animais, até, como eu disse, pele de golfinho também, cobrindo. Mais acima dessas peles, você vai ter também estas cortinas maiores que vão o excedente ser amarrado aqui, o excedente ser amarrado aqui, o excedente ser amarrado atrás. Olha que interessante. Agora eu vou te mostrar o detalhe da madeira. Mostra a madeira. Aqui, ó. Essas são as madeiras. São faixas de madeiras, uma colocada ao lado do outro. Aí o que que você faz? Elas serão presas por essa travessa que passa aqui, ó. Essa travessa que passa aqui e prende, então, formando uma parede. Também fácil de desmontar, porque você tira essa travessa, as faixas de madeira, as tábuas, né, as tábuas se desligam e você carrega as tábuas. Tá bom? Agora eu vou te mostrar, tem mais uma coisa, mais uma coisa interessante, é o seguinte, na frente, olha lá, isso é a parte externa, lá dentro, lá dentro, você precisa, eu já te mostrei no outro capítulo, o espaço lá, o espaço é, lá dentro e fica a arca, na frente da arca, a mesa, ao lado da mesa, o candelabro. Mas onde fica a arca, é chamado de santo dos santos, ou santíssimo. santíssimo. A parte que fica os pães e o candelabro é chamado de santo, ali é o santo. E a parte que fica o, a arca, é chamado de santo dos santos, ou santíssimo. Então, explica, eu explico pra você. Separando a parte da arca, que é o santo dos santos, da parte que fica a mesa dos pães e o candelabro, que é o santo, precisa-se fazer uma cortina, um véu, um véu do santuário. Esse véu tem as prescrições, como eu disse pra você, que seja feito, que ele cubra ali direitinho, separando o santo dos santos do, do, é, do santo. Olha aqui, olha que interessante. Tá dando pra você ver? Ali tem a cortina do santo dos santos, um véu, lá dentro tem a arca da aliança, aqui fora, no lugar chamado santo, tem a mesa com os pães e o candelabro. E lá dentro, separado, o santo dos santos. O sacerdote só podia entrar uma vez por ano lá no santo dos santos. Depois, isso contempla, vai ser assim também. O santo dos santos é o lugar mais sagrado, mais sagrado, mais sagrado, sagrado do mundo, do mundo, do universo ali. Tá bom? Tá certo? Ah, mas também, na porta desta morada, tinha também mais um véu, como eu li pra você, mais um véu, na porta da, na porta desta morada, tinha também mais um véu. Viu? Então, tinha um véu na porta da morada e um véu lá dentro, separando o santo dos santos do lugar santo. Santo e lá dentro onde está a arca, santo dos santos. Olha que interessante, um santuário com prescrições pra ser desmontado, totalmente desmontado e facilmente carregado. O povo levantou acampamento, primeira coisa que se faz, desmonta o santuário, enrola todas as faixas de linho, de cortina, de pele, bota num lugar pra carregar. Quem vai carregar? Tem o pessoal que vai carregar, os sacerdotes vão carregar o quê? Vão carregar os levitas, né? Vão carregar ali a arca. A arca já tem aquelas duas varas pra ser fácil de carregar e também quem vai carregar a mesa? Tem também os levitas que vão carregar a mesa e assim a mesa, aliás, assim, a morada é desmontada e levada, tá bom? Ó, aqui eu quero novamente falar uma coisa pra você, aqui, deixa eu falar uma coisa pra você que é interessante, só lembrando de novo que eu gosto de trazer essas coisas, uma das prescrições, farás o tabernáculo com dez cortinas de linho fino retorcida de púrpura violeta, então são a primeira camada aqui, são as dez cortinas de linho fino retorcido de púrpura violeta, púrpura escarlate e de carmesim, sobre as quais, sobre as quais, alguns querubins serão artisticamente bordados. Olha aí, gente, a cortina do santuário que recobriu o santuário, Deus mandou bordar o quê? Querubim. Mais uma vez, aquela história que eu falei pra você, não existe nada de proibição de fazer imagem, Deus manda fazer duas imagens de querubim e coloca em cima da arca. agora Deus manda bordar os querubins nas cortinas que vão recobrir o santuário. Ó, fala a verdade. Então, não existe essa história na Bíblia de que Deus proíbe fazer imagem. Ele próprio manda fazer imagem pra colocar em cima da arca, ele próprio manda fazer imagem bordada nas cortinas. Tá bom? Já expliquei por quê? Já expliquei que quando Deus proíbe, Deus proíbe a idolatria, Deus proíbe adorar outros deuses, tomar outros deuses como se fosse o Deus verdadeiro, olhar pra aqueles ídolos lá de Canaã, da Babilônia, do Egito e olhar pra eles como se fosse Deus verdadeiro. Isso é proibição, mas Deus não proíbe de fazer imagem, não. A gente tem que ser inteligente e tem que ser honesto pra ler a Bíblia, tá bom? Tá certo? Olha que interessante, no capítulo 15, só pra gente terminar, capítulo 15, versículo 15, versículo 15, que fala aqui, farás também para o tabernáculo tábuas de madeira de acássia que serão colocadas verticalmente. Isso aqui é interessante, essas tábuas de madeira como eu expliquei, não são, não é um paredão interiço, são várias tábuas, várias tábuas de madeira, colocadas uma ao lado da outra que atravessa ali, que atravessa ali uma vara, uma travessa e liga essas tábuas, tá bom? Depois coloca dez tapeçarias, ou seja, você vai perceber então que a morada, ela tem uma camada de linho, depois você tem uma camada de pele, pele de carneiro, de golfinho, aquela coisa, e ela é terminada com dez tapeçarias, tapeçarias que pendem para um lado, pendem para o outro, pendem para o lado, pendem para o outro, e depois são colocadas tábuas ao redor que são ligadas, assim é a morada de Deus, segundo a prescrição da Bíblia. E eu queria terminar hoje dizendo para vocês o quanto é importante haver na nossa vida um espaço sagrado, um lugar onde eu possa me encontrar com Deus. Deus está em todos os lugares? Está principalmente dentro do seu coração, mas é muito importante o espaço sagrado. por isso, quando a gente fala, gente, é importante a nossa vida de igreja, é importante a gente ir à igreja, é importante a gente estar na igreja, é por causa disso. Claro que Deus está em todos os lugares, claro que Deus está no meu coração, mas há um espaço sagrado, que ali eu presto o culto, que ali eu adoro, que ali eu peço. Por isso, nunca abandone a sua paróquia, nunca abandone aí a sua capela que você faz, as suas orações, nunca abandone a sua comunidade. É importante, sim, a gente lembrar que quando nós nos reunimos para a missa, para uma novena, para uma festa, e quando nós nos reunimos na igreja para isso, ali, a morada de Deus, a presença de Deus, se faz verdadeira, se faz verdadeira. Deus quis uma morada para si, ele instruiu o seu povo a fazer uma morada, por isso, é tão importante que você valorize a sua igreja, valorize a sua paróquia, valorize a sua comunidade, porque o mesmo Deus que quis aquela morada no deserto, quis esta comunidade que você participa, quis esta igreja que você participa, cuide dela, ame a sua comunidade, na sua paróquia. Et crucem domini, fugite partes adversas, viti teleu detribuida, radiques david. Aleluia! Legenda por Sônia Ruberti